Assalto. Agora povo aqui na clínica senta a Rafaela. A multidão. A polícia ali abordou o indivíduo. Com certeza ele não estava assalto. Olha aí. Vai me beijar. Você vem pra cá pro camurão. Vai me beijar. Na manhã dessa segunda-feira, um assalto acabou sendo inibido por parte de policiais do 15º Batalhão. Na verdade, um policial militar que estava de folga. A equipe de suporte chegou de maneira rápida para fazer a apresentação do mesmo na Delegacia Regional de Polícia Civil. O principal suspeito, Isaac. Ele acabou relatando que ele seria da cidade de Olho d'Água das Cunhãs. Agora fica a cargo da Polícia Civil fazer todos os trâmites possíveis. A nossa equipe conversou com o Capitão Marconi, subcomandante do 15º Batalhão, que traz os detalhes a respeito dessa operação do 15º. Além, claro, da apresentação e momento de chegada do Isaac na Delegacia de Polícia Civil em Bacabal. Olha só, nesse momento chegando aqui a Delegacia Regional de Polícia Civil, a equipe da Polícia Militar. A equipe do 15º Batalhão que tem à frente aí o Capitão Marconi, trabalhando aqui na manhã dessa segunda-feira. Segunda-feira movimentada. Um indivíduo acabou tentando fazer assalto na Clínica Santa Rafaela, aqui na cidade de Bacabal. Subtenente Valdeci, aqui chegando também nesse momento aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil. Capitão Marconi, subcomandante do 15º Batalhão. A equipe da Polícia Militar que nessa manhã trabalhou bastante e acabou tirando de circulação aí esse indivíduo. A gente vai tentar aqui conversar com ele. Você estava querendo roubar lá a empresa? Fala de boa aí, o que foi que aconteceu aí? Não, nada a falar com você aí. Não? Não. E essa informação que você estaria lá tentando roubar lá? Nada a falar, só com o meu advogado. O senhor cometeu o assalto lá? Você cometeu o assalto lá mesmo? Não sei de nada, não sei de nada. Não sabe de nada? Não, não. Aqui, acompanhando aqui, ele vai entrando aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil. Aqui na mão do Capitão Marconi, como você pode acompanhar, ó. Na mão do Capitão Marconi, você pode acompanhar aí, ó. O que foi utilizado para realizar esse assalto, rapaz. Inclusive, aqui nesse momento, a gente vai aqui acompanhando todo o trabalho aqui por parte da equipe da Polícia Militar. A Polícia Militar vai entrando, olha só, o que acabou sendo encontrado com ele, rapaz. Olha aqui, ó. Você está vendo aqui, ó. Tudo isso foi encontrado com esse indivíduo em frente à Clínica Santa Rafaela. Como você vai acompanhando aí as contagens aí, ó. Tudo isso acabou sendo localizado com ele. Rapaz, aqui tem para dar e vender. Aqui tem para dar e vender. Foi localizado tudo isso com ele, rapaz. Ele veio muito bem preparado. Só que não é segunda-feira, meu amigo. Uma segunda-feira, lá na Clínica Santa Rafaela, não tinha dinheiro, rapaz. Mas aí, ó, ele veio muito bem preparado. Gasolina, rapaz. Gasolina veio aí com um suporte bastante. Olha só, a arma que foi localizada com ele, rapaz. A arma localizada com ele novinha, rapaz. Uma arma nova, 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 nova que acabou sendo localizada com ele. O Tenente Marcelo está aqui fazendo a organização das munições para poder fazer a contabilidade. Como você pode perceber, bastante munição foi encontrada com ele e um suporte aí que ele acabou tendo. A equipe da Polícia Militar tentou ainda, nesse presente momento, localizar a equipe que estaria dando suporte para ele aqui na cidade. Mas acabou não tendo essas informações. Olha só, o relógio. Novinho, rapaz. Aqui temos aqui a touca, rapaz, que ele estava utilizando. Mostra aqui, Francisco. A touca que ele estava utilizando aqui. Todo suporte que ele estava tendo aqui na cidade de Bacabal. O indivíduo acabou sendo identificado na Delegacia de Polícia Civil como Isaías Oliveira Costa, natural da cidade de Vitorino Freire. Porém, o mesmo alegou para a Polícia Militar que seria da cidade de Olho d'Água das Cunhãs. Com ele, foi localizado R$ 214,50, 47 munições intactas, um revólver calibre .38 especial, além de toda uma logística para passar bastante tempo, caso necessário, fugindo da polícia. Devido ao forte patrulhamento na cidade de Bacabal, foi hoje pela manhã, logo cedo, uma tentativa de assalto naquela clínica ali pelo centro. Imediatamente as viaturas foram acionadas e foram para o local e conseguiram fazer a captura do indivíduo que teve a sua tentativa de assalto encerrada por parte da Polícia Militar. Capitão, existem informações que ele seria da cidade de Vitorino? Você confirma? Não, ele é de Olho d'Água das Cunhãs, um povoado que tem lá. E ele já relatou para a gente ali dois tipos de motivo e o que levou ele a fazer esse assalto. Porém, agora a Polícia Militar faz o policiamento ostensivo e conseguiu, através do mesmo, evitar um assalto e fazer a prisão do indivíduo, portando uma arma de fogo com bastante munições. O que está chamando bastante atenção é esse poderio todo, essa munição toda que estava de posse dele, estava dentro do veículo dele, o veículo dele está em um local, em uma garagem aqui, de uma farmácia aqui na cidade, só que o veículo dele descarregou a bateria. Mas já está sendo feito os procedimentos para esse carro voltar a funcionar e trazê-lo para cá para a delegacia. Pois dentro do veículo foi encontrado bastante munições, combustível, materiais de higiene, cordas. E nós não sabemos ainda se tem um outro indivíduo ou se ele estava preparado para, no momento de fuga, ficar bastante tempo dentro de mata e, possivelmente, posterior, tentar reagir a algum ser policial, alguma outra situação. Sendo que, se ele reagisse a alguma situação policial e ele escolhesse o confronto, provavelmente ele morreria. Capitão, como o senhor próprio falou, com todo esse poderio, a equipe da Polícia Militar, mesmo assim, não temeu, foi para cima, como é de costume aqui na cidade de Bacabal, policiais aguerridos. Qual a mensagem que o 15º deixa para pessoas que vêm no intuito de realizar ações criminosas como essa aqui na cidade? Se eles fizerem a escolha do confronto, irão morrer. Porém, estamos aqui para defender a sociedade. Sempre em nossas abordagens, em nossos ser policiais, nós vamos para prender. Mas a partir de um momento que o indivíduo resolve confrontar, ele acaba fazendo a escolha errada e ele será neutralizado. Capitão, parabéns pelo trabalho da Polícia Militar. O senhor relatou agora há pouco que o indivíduo supostamente teria dito motivo de ter cometido essa ação criminosa. O senhor poderia relatar para a imprensa que situação seria essa? Ele fez duas versões que nós preferimos deixar com a Polícia Judiciária. Nós temos uma Polícia Judiciária muito forte aqui em Bacabal e ela vai tomar as providências certezas. Porque também pode ser que essas versões que ele deu ali no momento sejam versões para tirar a versão original. A original que nós temos é que ele anunciou o assalto no caixa daquela clínica, aproveitando de uma movimentação muito grande e que imaginou na mente dele aqui dentro de Bacabal que ele teria sucesso. Negativo. Todos os lugares de Bacabal, o policiamento ostensivo, a Polícia Militar está presente. Falando em presença da Polícia Militar, nesse momento o 15º trabalha com mais partícipes nessa ação criminosa ou o indivíduo agiu sozinho? Nós não tiramos nenhum tipo de opção. Temos duas equipes ainda no local. Temos uma equipe também em olho d'água, também já fazendo um cerco. Fizemos alguns cercos aqui na cidade. Mas estamos contando aí com um circuito de câmeras, tanto da clínica como de locais ao redor. Sabemos que ele chegou lá em um mototáxi. E deixou o veículo em uma empresa aqui no estacionamento, como se fosse como um cliente. Mas devido ao bom desempenho e o tirocínio dos policiais de hoje, do 15º Batalhão, o Valdeci e todos os outros, o Paulo, todos os outros que estão com ele, o Valdimar, e todas as equipes que estão hoje de serviço, assim como todos os policiais do 15º Batalhão, conseguimos descobrir onde está o veículo, aprendemos a munição, e o mais importante que foi evitado o assalto e foi preservado vidas. A gente começou com o capitão Marconi a respeito de todo esse trabalho que acabou sendo desenvolvido por parte do 15º Batalhão, onde a equipe da Polícia Militar acabou tirando esse indivíduo de circulação. Como você acompanhou, bastante munição, um suporte bastante grande que ele teria dentro desse carro, que ele teria deixado estacionado em uma farmácia aqui da cidade de Bacabal. A equipe do 15º Batalhão, de parabéns, e mais uma vez, um assalto frustrado por parte da equipe da Polícia Militar. A equipe do 15º Batalhão, de parabéns, e mais uma vez, um assalto frustrado por parte da equipe da Polícia Militar.